No Saber o Direito desta semana você vai aprender sobre os conflitos armados e o direito. No curso, a promotora do Ministério Público Militar no Rio de Janeiro, Nájila Palma, faz uma análise da aplicação do direito internacional humanitário, as regras dos conflitos, os desafios do direito humanitário e como o tema se aplica no Brasil. Olá, estamos de volta com o nosso curso Direito Internacional e os Conflitos Armados e hoje na nossa segunda aula nós vamos passear pelas convenções de Genebra e pelos protocolos adicionais a estas convenções, vendo as regras aplicáveis nos conflitos armados. Nós temos como chamada da vertente restritiva de meios e métodos de combate a denominação direito de haia. Quando forem ler textos e se depararem com essa denominação, vamos considerar que hoje em dia ela não mais faz referência geográfica a cidade de haia. Era chamado direito de haia essa vertente restritiva de meios e métodos de combate durante os conflitos armados. Nós usamos esta nomenclatura em oposição a outra vertente denominada direito de Genebra. O direito de Genebra é a vertente protetiva do direito internacional humanitário. Há que se proteger quem não participa ou não participa mais das hostilidades. Estas duas cidades, haia e Genebra, rivalizavam no desenvolvimento do direito internacional. Portanto, no início destas referências havia sim uma conotação geográfica, direito de haia, as regras restritivas de meios e métodos de combate desenvolvidas em haia. E direito de Genebra, as mais recentes, esta via protetiva. Há exemplo as convenções de Genebra de 1949. E de haia, as mais antigas, há exemplo as grandes conferências da paz de 1899 e de 1907. Hoje em dia, se guarda esta denominação mais por uma questão didática em respeito ao desenvolvimento de cada uma destas vertentes. Mas hoje, nós podemos encontrar um só tratado, por exemplo, os protocolos adicionais 1 e 2 das convenções de Genebra, que são estes protocolos de 1977. Podemos encontrar regras tanto restritivas quanto protetivas. Portanto, tanto o direito de Genebra quanto o direito de haia no mesmo ato internacional. Iniciando, então, este passeio pelos atos internacionais, que falam da restrição de meios e métodos de combate, vamos começar relembrando um princípio importantíssimo do direito internacional humanitário, que é a limitação. E ele vem expresso nos atos internacionais. Ele está disposto no artigo 35, inciso 1, do protocolo adicional 1 de 1977. E o princípio da limitação vem expresso da seguinte forma. O Estado não tem liberdade ilimitada, à luz do direito internacional, para usar meios e métodos de combate. É a essência do direito humanitário na vertente restritiva. É limitar o uso da violência nos conflitos armados. É regulamentar o que deve ser restrito com relação a armas que podem ou não serem usadas, meios e métodos de combate. Essa vertente restritiva do direito internacional humanitário, baseada no princípio da limitação, chamada direito de haia, vem disciplinar não só o que os combatentes devem fazer, porque o direito não consegue acompanhar todas as situações, mas, sobretudo, o que eles não podem fazer, se são os combatentes, os profissionais da guerra, por excelência, então, este ramo, esta vertente do direito humanitário é endereçada ao soldado, de uma forma ampla, ao combatente, aquele que usa a violência, aquele que faz a guerra. E aí nós vamos comentar algumas regras que limitam este jeito de usar a violência em conflitos armados. É interessante a gente citar a primeira dela, a proibição de atacar civis. Ora, se os civis não podem participar, não devem das hostilidades, se eles devem ser protegidos, então, atacar um civil, bombardear uma aldeia civil, por exemplo, é considerado uma violação do direito internacional humanitário. A regra é a seguinte, civis devem ser protegidos, só podem ser objeto de ataques os objetivos militares. Mas o que é o objetivo militar? O objetivo militar é um local ou um alvo que contribui para o esforço da guerra, seja pela sua natureza, seja pela sua função. Por exemplo, uma fábrica de armas pode ser um objetivo militar, ela contribui para o esforço da guerra. Combatentes, adversários, podem ser um objetivo militar. Se nós protegemos também civis, é importante registrar que o direito internacional humanitário também protege bens culturais. Pode um combatente bombardear uma igreja? A princípio, não pode. Os bens culturais também são protegidos pelo direito internacional humanitário. Mas será que essa proteção é absoluta? E se nós tivermos dentro desta igreja um quartel general disfarçado? Se dentro da igreja tiver um casamento e tiver lá um comandante militar, chefe do exército inimigo. Nessas duas situações muda alguma coisa, à luz do direito internacional humanitário, nessa vertente restritiva? A regra é que os bens culturais são, sim, protegidos. Mas, se forem desafetados, se colaborarem para o esforço da guerra, aí, então, se transformarão em objetivos militares. No exemplo da igreja que tem no seu subsolo um quartel general dissimulado, se o exército inimigo levanta essas informações, então, aquele bem cultural perde a sua proteção. que pode até ser o objeto de um ataque. Já no exemplo da igreja, onde nós temos uma festa de casamento e temos um comandante militar, nós vamos ter que considerar, nós podemos fazer algumas hipóteses aqui. Será que se pode bombardear uma igreja numa festa de casamento, onde vamos imaginar nós que nós tenhamos 200 convidados para atingir um objetivo militar, que é um comandante do exército inimigo? Aqui nós temos que refletir sobre mais um princípio do direito internacional humanitário, que a gente já viu na nossa aula anterior, que é a proporcionalidade. Será que é proporcional causar a morte de 200 pessoas para atingir também um comandante militar do exército inimigo que está dentro de um bem cultural, num culto religioso? Num primeiro olhar, num primeiro momento, a resposta parece ser desproporcional. É claro que poderemos aqui pensar, mas qual é a vantagem militar que vai ser conseguida com o resultado deste ataque? Será que causando a morte de um mais os 200 civis que lá estão, eu não estaria poupando a morte de muitos outros milhares, porque eu poderia estar pondo fim à guerra? Vejam, são questionamentos e inquietações interessantes. O princípio da proporcionalidade é um conceito jurídico indeterminado, que no caso concreto, dependendo da situação, ele será enfrentado. Numa situação como essa, nós temos que ver efetivamente qual foi a vantagem militar concreta, direta, esperada e alcançada com esse ataque. O que é importante é que permaneça sempre o princípio, o conceito. O uso da força deve ser proporcional, aquele necessário apenas para enfraquecer o potencial bélico inimigo. Neste exemplo, no caso concreto, nós teríamos que estudar mais a fundo para ver se foi ou ou não violado o princípio da proporcionalidade, se houve ou não danos excessivos e desproporcionais com relação à vantagem concreta, direta e esperada com essa ação. Vejam, como em qualquer ramo do direito, nós não temos uma resposta fechada a essas questões. E são os princípios do direito internacional humanitário que vão nos nortear para discutir situações como essas. Ainda falando sobre bens culturais, que é uma outra categoria de proteção do direito internacional humanitário, que perdem esta proteção se forem desafetados, nós podemos relembrar aqui recentes vídeos de destruição de esculturas milenares pela organização terrorista Estado Islâmico em museus do Iraque, Mossul, por exemplo. À luz do direito internacional humanitário, estas ações são uma violação grave deste ramo do direito, bens culturais e religiosos, e ali nós vemos cultura, a história de povos sendo simplesmente destruída, amachadadas por organizações terroristas. Este é um exemplo do que não se deve fazer em tempo de conflitos armados. Mais adiante, em nossa outra aula, nós vamos falar sobre a possibilidade de responsabilização criminal, o que representa a violação grave das regras do direito internacional humanitário, e sobretudo quais são os desafios para colocar no banco dos réus um agente que viola o direito internacional humanitário, sempre tendo em mente, esta reflexão que o direito internacional é um ramo do direito feito pelos próprios Estados, que tem sempre muito pudor em produzir regras no que diz respeito à responsabilização deles mesmos em caso de violação dos tratados. internacionais. Esta é uma característica do direito internacional, altamente politizado e que não se desenvolve da mesma forma que o direito interno. Além de bens culturais, nós também agora vamos falar de outra regra que está nas convenções e nos tratados de direito humanitário, que é a proibição de causar ataques indiscriminados. Ataques nos quais não se possa prever o número de vítimas, por exemplo. Ataques em que as consequências são tão danosas que são excessivas, são desproporcionais, o que diz respeito à vantagem esperada. E algumas armas podem trazer esta natureza de efeito indiscriminado nas suas ações. E nós vamos falar de algumas armas daqui a pouquinho, ficando o registro desta proibição, que é uma regra dos tratados. É proibido promover ataques que causem danos indeterminados. Há também uma proteção bastante importante, que é do pessoal médico e religioso. Eles também têm uma missão especial do direito internacional humanitário. Qual é? De cuidar dos feridos e doentes. E o pessoal médico e religioso tem uma proteção específica do direito internacional humanitário. Nas convenções de Genebra de 1949, nós vimos que a primeira protege militares feridos em combate na guerra terrestre. A segunda protege militares feridos e náufragos na guerra do mar. Antigamente havia essa distinção. A terceira proteção. A terceira refere os prisioneiros de guerra, que são capturados e ficam em poder do inimigo. E a quarta refere a proteção dos civis. O pessoal médico e religioso tem um estatuto de proteção dentro destas convenções. Ele está lá para cuidar dos seus feridos e é uma obrigação dos tratados que as partes, as altas partes contratantes, os exércitos tenham o seu pessoal médico e religioso, que não deve ser objeto de ataque, porque tecnicamente não são combatentes. A missão deles é de socorro às vítimas do combate e eles têm uma proteção especial. E também nós temos a proibição de atacar bens indispensáveis à sobrevivência da população civil. Por exemplo, envenenar um rio que atende uma aldeia para também causar danos à tropa inimiga é considerado uma proibição. Nós não podemos, por exemplo, queimar uma plantação que sirva de alimento para a população civil se ela tem esta afetação. Mesmo que ela atinja a tropa, só podem ser objeto de ataques os combatentes, desde que não seja desproporcional e nem arbitrário. Portanto, não se pode usar ataques a bens indispensáveis à população civil. E as obras e instalações contendo forças perigosas? Por exemplo, não se pode atacar uma usina nuclear ou uma usina hidrelétrica, por exemplo. Porque, mesmo que ela contribua para o esforço da guerra, desde que ela atinja a população civil. Não se pode atacar uma usina nuclear nem uma hidrelétrica, porque os danos vão certamente atingir populações civis. Estas são chamadas de instalações de forças perigosas e devem ser evitadas, não pode ser feito o ataque. A não ser que o dano possa ser calculado e não se atinja uma população civil. Vamos agora ouvir uma dúvida de mais um aluno de direito. Se uma arma não é proibida por um tratado internacional, significa que um país pode usá-la em guerra? Percebam, se fizermos uma comparação com o ordenamento jurídico interno, o ordenamento jurídico brasileiro, aquilo que não é proibido por lei, existe o princípio da liberdade. Segundo a nossa Constituição, o princípio da reserva legal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, se não em virtude de lei. Então, no Brasil, se eu não tiver uma lei proibindo determinadas ações, a princípio é o princípio da liberdade, eu posso atuar. Será que é a mesma coisa no direito internacional humanitário? Será que se eu não tenho um tratado proibindo o uso de uma arma, significa que eu posso usá-lo? Não. Aqui, o princípio residual não é o da liberdade, é o da humanidade. O que não é proibido não significa que pode ser feito. O que não é proibido caberá ao próprio Estado pensar nos princípios do direito humanitário e refletir se aquela arma vai violar os princípios da humanidade, da proporcionalidade, da proibição de causar males supérfluos ou desnecessários, se vai violar o princípio da distinção fundamental entre não combatentes e combatentes. Esta preocupação é tão grande que mesmo para o desenvolvimento de novas armas, por exemplo, prevê o protocolo adicional 1 das convenções de Genera, que compete ao próprio Estado valorar se esta nova arma que está sendo desenvolvida, já que não tem um tratado ainda proibindo, se ela viola ou não os princípios desse direito. Esta lógica é desta forma para que se proteja as vítimas de combate, para que permaneça a proteção desse ramo do direito. Nós sabemos que o direito, normalmente, ele é retardatário ao fato social. É muito difícil que o direito acompanhe a tecnologia, sobretudo no que diz respeito ao desenvolvimento de armamentos. Desta forma, não havendo um ato proibindo um armamento, não significa liberdade ilimitada do Estado para usá-la. Repito, nestes casos, casos omissos da legislação internacional, dos tratados internacionais, deve o Estado, a situação, ficar submetida aos princípios da humanidade. Esta circunstância foi levantada, e ela consta nos tratados de direitos humanos, por um integrante da delegação russa, chamado Martens, há muito tempo, em uma das primeiras convenções de direito internacional humanitário, antes desta nova onda de codificação moderna. E aí, esta circunstância de nos carros dos omissos, fica o princípio da humanidade, passou a ser chamada, em sua homenagem, de cláusula de Martens. E ela vem expressa nos tratados, da seguinte forma, nos casos omissos, em que este protocolo não regulamenta, deverá, então, a sociedade internacional ficar sob a égide dos princípios da humanidade. E, já que nós estamos falando de armas, vamos ver quais armas possuem tratados internacionais de proibição. Nós podemos citar a Convenção de São Petersburgo, de 1868, que proíbe a utilização de projéteis de força explosiva com peso inferior a 400 gramas. E a proibição existe por causa do dano causado com este tipo de munição. Vejam, é a essência protetiva aqui, sempre, do direito internacional humanitário. Armas envenenadas também são proibidas de serem usadas em tempo de guerra. desde a Convenção de Haia, de 1907. Também desta mesma época, também das Convenções de Haia, um pouco antes, 1899, nós temos uma convenção proibindo a utilização de projéteis que se irradiam ou se alastram facilmente pelo corpo humano, as chamadas balas dum-dum. As balas dum-dum, esses projéteis, eles têm uma configuração de que quando eles adentram no corpo humano, eles entram por um pequeno orifício, mas, dada a sua configuração, eles causam um efeito que se alastra dentro do corpo humano. E, normalmente, nesses casos, a gente vê que o orifício de entrada de um projétil desta natureza é pequeno e, quando ele transpassa o corpo humano, o de saída é imensamente maior. E esta Convenção se preocupou que, com este tipo de munição, fosse não mais utilizada, considerando o princípio da proibição de causar males supérfluos ou desnecessários. Projéteis que se irradiam facilmente no corpo do indivíduo. Agora, já numa época mais moderna, nós podemos falar e já vamos citar aqui uma convenção, que é de 1972, que proíbe o uso de armas bacteriológicas. Esta convenção, ela foi assinada, ao mesmo tempo, aberta para assinatura em Londres, Moscou e Washington, e ela é de 1972. E é muito interessante que se comece a pensar sobre isso, porque, nos dias de hoje, o desenvolvimento de armas bacteriológicas, desenvolvimentos de vírus para fins bélicos, a gente pode acompanhar notícias, às vezes boatos, mas de que já há armas que têm este objetivo e são extremamente perigosas. E o efeito, a contenção da utilização de uma arma bacteriológica é muito difícil, muito complicada. Então, ela afeta este princípio do direito humanitário, que é a proibição de causar estes danos indiscriminados. É muito difícil conter um efeito que se alastrará, no caso, por exemplo, de um vírus lançado ou utilizado para fins de atingir um determinado objetivo militar. Outra convenção que existe é a convenção que proíbe e restringe a utilização de armas químicas, gás asfixiante ou tóxico, e ela foi assinada em Paris, em 1993. Da mesma forma do que já se foi falado sobre as armas bacteriológicas, o desenvolvimento de armas químicas tem sido uma grande preocupação, também, do direito internacional. Vamos nos lembrar que as convenções só valem para os estados que, no uso da sua soberania, se vinculam a elas. E esta é uma questão muito interessante, porque, às vezes, a gente pode ter, numa guerra, um estado que faz parte de uma convenção e o outro não. Ou, numa guerra multilateral, o estado A e B fazem parte e o C não. Então, qual deve ser o denominador comum? Ora, mesmo que, no conflito armado, haja um estado que não faz parte do tratado, os outros que fazem parte, nas suas relações bilaterais, devem respeitar os seus compromissos internacionais. Um estado que não faz parte de uma determinada convenção ou tratado, pode fazê-lo através de uma declaração para aquele conflito. Então, esse denominador comum deve ser encontrado. E isso se questiona e vem à nossa mente algumas situações. Será que não estaríamos diante de uma injustiça? Uma parte no conflito tem que respeitar e a outra não? Isso é mais uma característica do direito internacional que nos faz refletir bastante. O direito internacional tem como fontes os tratados e os estados, a eles se vinculam no uso da sua soberania. Nós temos também costumes internacionais e princípios gerais de direito, que podem permear também normas jurídicas para os estados. Mas a principal fonte do direito internacional são os tratados, os atos convencionais, assinados pelos estados que desejam a eles se vincular. Nós temos também as armas de fragmentação que foram proibidas em 1980, numa convenção geral, genérica, e que tem alguns protocolos sobre a restrição e proibição de algumas armas convencionais, feita essa convenção e seus protocolos em Genebra. As armas de fragmentação, elas são armas que trazem dentro delas outras armas e que, como se fossem filhotes, que eles se espalham e acabam alcançando um efeito muito maior, um efeito que a preocupação do direito humanitário é que seja, de novo, indiscriminado. Ela tem um potencial que se fragmenta, ela atinge o seu objetivo, ou antes de atingi-lo, e ela se decompõe. Ela aumenta o seu potencial, a sua capacidade de causar danos, tanto em nível territorial, nível pessoal. Então, a preocupação desse ato internacional é que haja esta restrição ao uso das armas de fragmentação. Temos ainda as minas terrestres. Houve, em 1980, também um protocolo feito em Genebra, restringindo o uso de minas. E nós vamos nos lembrar de uma grande campanha, um pouco mais à frente, feita, inclusive, pela Lei de Dai, onde ela visitava vítimas de minas antipessoais, sobretudo de muitas crianças que acabavam, após a guerra, o terreno ficava minado e estas crianças, nós temos exemplos em Angola, por exemplo, acabavam acionando esta mina e ficando, perdendo parte de seu corpo. Muitas morriam, muitos ficavam mutiladas. Então, em 1997, no que diz respeito às minas terrestres antipessoais, foi assinado, em Otaua, uma convenção proibindo o uso e o desenvolvimento destas minas, com este cunho humanitário de proteger, sobretudo, quem não participa das hostilidades. Deve ser um compromisso das partes em conflito, acabado, encerrado, o conflito armado, fazer uma limpeza do terreno, para evitar que danos, mesmo após o fim das hostilidades, como este, um campo minado, fiquem, então, atingindo pessoas que nada tem a ver mais com este conflito. Temos, ainda, as armas incendiárias. As armas incendiárias, também, são parte de um protocolo, feito em Genebra, uma convenção, em 1980, onde há restrições ao seu uso. Mais uma vez, aqui, eu relevo o princípio da proibição de causar males supérfluos ou desnecessários. Então, há restrições quanto ao uso de armas incendiárias, também, proibidas no direito internacional. Por fim, interessante a gente citar, existe, e é o único exemplo aqui, de uma convenção que passou, foi elaborada antes que este tipo de armamento ingressasse na área dos conflitos armados, nos campos de batalha, que foi a proibição, um protocolo, que proíbe o uso de armas com o objetivo, armas a laser, cujo objetivo é causar a cegueira das pessoas. Este protocolo é de 1995, e foi considerado que o efeito causado, a sequela que restava desta arma, que ainda não tinha sido colocada em combate, mas já desenvolvida, era excessivo, porque o efeito desta arma era a cegueira causada por um feixe de laser, que era lançado no indivíduo. Este é um exemplo do direito correndo à frente do desenvolvimento de uma tecnologia. Naturalmente, só vai vincular este protocolo os estados que o assinarem. E agora, antes de continuar a nossa aula, vamos ouvir mais uma pergunta de um estudante de direito. Eu gostaria de perguntar se a presença de combatentes na população civil pode transformá-la em alvo de ataque à luz do direito humanitário. O civil deve ser sempre protegido. A população civil deve ser sempre protegida. Se eu tiver um combatente misturado nela, esta população não perde a proteção. A presença de um combatente no meio da população civil não ilide a proteção dela. Combatentes isolados. Agora, é muito interessante a gente também citar que é uma violação do direito humanitário, também, o combatente fazer o escudo humano, assim chamado. Aquele combatente que incita, chama a população civil, mulheres e crianças, para fazer esse cordão de proteção em volta de um objetivo militar. Neste caso, o exército inimigo deverá ter muita cautela e não afrontar esta população civil, mas este combatente que se utilizou desse subterfúgio, ele sim deverá ser imputado a esta violação do direito internacional humanitário. O que é importante ter em mente sempre é a proteção dos civis. Durante o planejamento de um ataque, há medidas de precauções previstas, por exemplo, no artigo 57 do protocolo adicional 1 das convenções de Genebra, desse protocolo que é de 1977, que deixa claro que, na mente do tomador de decisão, do comandante, aquele que planeja um ataque, na mente do combatente, sempre deve estar presente a preocupação em poupar os civis. A ponto de, diz estas regras, mesmo que já determinado um ataque, já lançado um ataque, se o executor deste ataque percebe, por exemplo, que está num avião, recebeu a ordem de fazer um bombardeio e recebe neste meio tempo informações de que aquele alvo, informações sérias e robustas, de que aquele alvo é uma população civil, por exemplo, diz o direito internacional humanitário que deve ele, inclusive, abortar este ataque. É claro que a gente vai pensar isso, será que ele vai ter como conferir essa informação? Será que o militar vai dizer para o seu superior, eu deixo de cumprir esse comando porque está violando o direito internacional humanitário? Será que isso não vai causar alguma questão de hierarquia dentro das Forças Armadas? Se quando eu mais preciso do meu militar, mando para a guerra, ele recebe uma ordem e ele diz, cumpre? Veja, isso é um debate interessante. O que nós temos que pensar é que o direito humanitário são valores, é o ideal, é o norte a seguir, no qual nós nos comprometemos. Então, é sempre importante, nós vamos falar um pouco mais disso, que as tropas estejam instruídas no direito internacional humanitário. Se este militar que evitar o ataque, este piloto, por exemplo, do avião, nesse meu exemplo, vai ter que responder depois no direito militar por ter ou não descumprido essa ordem, é uma outra questão. Ele poderá invocar, se tiver informações seguras, por exemplo, de que ia violar o direito humanitário, ele poderá invocar em sua defesa, se for ao banco dos réus, por um ato desta natureza. Mas isso nos faz refletir sobre o desafio que é a implementação na prática desse ramo do direito internacional. Vamos passar agora a meios e métodos de combate proibidos, também previstos nas convenções de Genebra e nos protocolos adicionais. Nós estamos, então, passeando nos tratados de direito humanitário. A perfidia é um meio de combate proibido. O que é a perfidia? A perfidia é uma fraude, é usar a boa fé do combatente para simular uma proteção pelo direito internacional que não se tem. Por exemplo, um combatente inimigo usa uma abraçadeira da Cruz Vermelha, simulando que é pessoa protegida pelo direito, para evitar que receba, que seja alvo de ataque. Ou, por exemplo, usa, simula a condição de civil para evitar que seja objeto de ataque. Percebam, a perfidia, ela visa proteger o direito internacional. Ela criminaliza, ela é proibida, porque se nós aceitarmos isso na guerra, nós estamos rasgando as regras do direito internacional humanitário, nós estamos fragilizando a proteção. Se o direito internacional humanitário não se proteger, não proibir que se use os seus símbolos como meio e método de guerra, ele estará, naturalmente, colocando a sua própria existência em xeque. Mas isso não significa, naturalmente, que a camuflagem, as informações falsas, o elemento surpresa e outros artifícios de guerra não sejam permitidos à luz do direito internacional humanitário. Este direito, que não proíbe o uso da violência, ele limita, ele traz regras desta natureza para que a proteção do direito seja sempre relevada. Então, a perfidia é abusar da boa-fé do combatente inimigo, que vai deixar de me atacar porque acredita que eu sou uma pessoa protegida. Eu simulo ser uma pessoa protegida pelo direito internacional. E isto é considerado proibido, é a perfidia. Temos também a denegação de quartel. A denegação de quartel é dar a ordem para que não haja sobreviventes. É determinado um ataque e fica bem claro, se não expressa mais nas suas atitudes, a ordem do comandante, que mesmo que as pessoas se rendam, não deve restar nenhum sobrevivente. Esta é uma regra, é uma conduta proibida à luz do direito internacional. Por quê? Porque nós sabemos que as pessoas fora de combate são protegidas. Se a pessoa se rende, ela passa a condição de fora de combate. Se está fora de combate, merece a proteção. Então, é proibido à luz do direito internacional humanitário que se denegue quartel, que se dê a ordem que não haja sobreviventes, que não se acolha aquele combatente que se rende quando abordado. Também é considerado, violação grave de meios e métodos de guerra, o recrutamento ou alistamento forçado de um nacional da parte adversa. O combatente inimigo é tão nobre quanto o combatente da outra parte. Eles apenas lutam em causas diferentes, em lados diferentes. Então, esta proibição é que o Estado A recrute impositivamente, faça o indivíduo do Estado B lutar em seu nome. O dever de fidelidade ao seu Estado, do indivíduo do Estado B, é com o Estado B. Então, é violar esta convicção, esta lealdade à sua bandeira, ao seu Estado. Então, recrutar ou alistar forçadamente o nacional de uma parte adversa é uma norma proibida. Agora, nós vamos falar de um assunto bastante grave, que é o recrutamento ou alistamento de menores de 18 anos. É a questão de criança soldado. É uma norma proibida. Recrutar menores de 18 anos, crianças, para combater, participar das hostilidades é uma realidade séria, grave e que deve ser proibida. E não está tão longe, por exemplo, aqui do Brasil. Nós temos aqui na Colômbia um grande número de crianças soldados, recrutadas para combater nas FARC. E isso é um fenômeno sério que deve ter a atenção da comunidade internacional. Em tempo de guerra, crianças e mulheres são as primeiras vítimas, os mais frágeis e devem ser sempre protegidos. A inanição de civis como método de guerra também deve ser proibido. Deixar os civis sem condições de subsistência, passando fome, também deve ser proibido em tempo de guerra. As represálias armadas também são proibidas. E por quê? No momento em que eu aceito uma repressão, uma represália armada, eu fragilizo o direito. Ou seja, eu fragilizo o respeito à reciprocidade. Se o Estado A faz uma represália armada e o Estado B se sente no direito de reagir, acabou a proteção do direito. Não é porque eu fui atacado que eu tenho o direito também de atacar. Claro que, excepcionadas, nós vamos ver algumas hipóteses, como a gente já falou, de legítima defesa. Proibição de causar danos ao meio ambiente. Além das pessoas fora de combate, além dos bens culturais, vejam, o meio ambiente também é cuidado pelo direito internacional humanitário. Então, ao fazer a guerra, o Estado também deve ter, o Estado soberano, o exército inimigo, esta preocupação, as partes adversas. De não causar danos duradouros e irreversíveis ao meio ambiente. E nós sabemos que, na prática, isso é bastante difícil. E eu sempre gosto de registrar, de reiterar, o direito internacional humanitário talvez seja o ramo do direito mais desrespeitado atualmente. Mas isso não faz dele um não direito. Isso faz dele um direito que precisa, cada vez mais, fortalecer o seu sistema de sanções. Ele é o ideal, ele é o norte a seguir, ele é o valor. A ética é na guerra. Proibição de atos terroristas. O terrorismo não é um assunto só de tempo de guerra. Mas, no direito internacional humanitário, nós temos regras que dizem que ações que repreendam o terror dentro deste conflito armado devem ser evitadas. Nós sabemos que o terrorismo ainda está carente de uma definição no cenário internacional. Sabemos que temos uma tentativa de definição numa legislação brasileira recente que está tramitando no Congresso. Mas, é importante afirmar que terrorista também tem algum direito no cenário internacional. Quem não tem direito nenhum previsto numa convenção só para ele, como é o civil, como é o ferido militar, como é o prisioneiro de guerra, ele tem um mínimo de proteção que qualquer indivíduo tem até o terrorista, que é o de ter a sua integridade física respeitada, direito à vida, respeito à sua dignidade e direito às garantias do devido processo legal, que são sagradas no direito internacional humanitário. Ao lado desta vertente restritiva, que nós passeamos agora nos tratados internacionais, vamos falar agora da vertente protetiva do direito internacional humanitário, o chamado direito de Genebra, cujo princípio inspirador é o da humanidade. Quem deve ser protegido em tempo de conflito armado? Nós sabemos que são as pessoas fora de combate. E essa noção de pessoas fora de combate vem prevista no artigo 41 do protocolo adicional 1. Está fora de combate a pessoa que estiver no poder de uma parte adversa, que exprimir claramente a intenção de se render, ou que tiver perdido os sentidos e esteja, ou esteja de qualquer outra forma, incapaz, devido a ferimentos e doenças. A pessoa fora de combate deve ser protegida. E em linhas gerais, aqui refletindo o que dizem as convenções de Genebra, o direito ao socorro e a proteção das vítimas militares, nós temos dos feridos e náufragos, pessoal médico e religioso, nós já falamos, merece proteção. Os emblemas e sinais, a sinalização distintiva, o da cruz vermelha merece proteção. Não se pode usar indiscriminadamente o símbolo da cruz vermelha, que indica que aquela pessoa deve ser protegida, porque é pessoal sanitário ou religioso, ou da própria instituição da cruz vermelha. Proteção dos prisioneiros de guerra, e nós vamos falar um pouquinho mais detidamente sobre eles. Será que só o militar pode ser prisioneiro de guerra? Em regra, todo combatente é prisioneiro de guerra. E ele tem direito a um estatuto de proteção, que é uma convenção bastante detalhada, que dá a ele a proteção na alimentação, até de culto religioso, vestimenta, cantina. Ele deve ser respeitado. O prisioneiro de guerra não é um criminoso. Repito, ele é tão nobre quanto um outro Estado adverso, o combatente, só que eles estão combatendo em lados diferentes. E o que significa ter o estatuto de prisioneiro de guerra? Ter esse estatuto é não ser processado porque pegou nas armas, porque era um combatente. Será processado se fez uso indevido dessas armas, derrapando, extrapolando no uso da violência, mas por ser combatente, por pegar nas armas para participar do conflito, ele não será responsabilizado. Então, ter direito ao estatuto de prisioneiro de guerra, significa ter direito a ser combatente, a pegar nas armas e ter uma convenção bastante detalhada de proteção. Excepcionalmente, não militares, civis também podem ter direito a esse estatuto. Por exemplo, os grupos, as milícias, que configurem um grupo armado com o comandante, com o signo distintivo, que cumpram o direito internacional nas suas ações e que andem com armas à vista. Então, imaginamos os conflitos onde nós temos esta natureza de grupos armados, que não são militares. E também os civis, existe uma possibilidade de ter o estatuto de prisioneiro de guerra, que é o levantamento em massa. O que é isso? Quando há uma invasão de um Estado, os civis, mesmo que desorganizadamente, eles então pegam nas armas para repelir esta agressão. Não é depois do Estado invadido, ocupado, fazer uma resistência, aí não. É esta reação natural da invasão do inimigo. Então, nestas hipóteses, nós teremos civis também tendo o estatuto de prisioneiro de guerra. E os civis? Eles têm proteção? Têm, têm uma convenção inteira para eles de proteção, sobretudo quando eles estão em território ocupado no poder de uma parte inimiga. As proteções dos civis, eles se assemelham um pouco com a proteção do prisioneiro de guerra, mas com os rigores mais brandos. Mas é importante registrar que existe uma convenção, foi inovação em 49, sobre a proteção de civis, porque até então se ocupava mais com as vítimas militares. Mas quando a vítima de civis ficou maior depois da Segunda Guerra, o direito correu atrás e tentou disciplinar também esta questão. Vamos agora ouvir mais uma dúvida de um acadêmico sobre o direito internacional humanitário. Gostaria de saber se as regras do direito internacional humanitário são as mesmas para as guerras civis e para as guerras internacionais. Nós já vimos aqui que os estados é que formulam as regras para o direito internacional e eles têm receio, pudor de colocar muitas regras restritivas e muitas regras protetivas para conflitos internos. Por quê? Têm medo de flexibilizar a sua soberania, têm medo de legitimar insurreições. Desta forma, nós temos a seguinte situação. Embora a maioria dos conflitos armados hoje no mundo seja conflitos de natureza interna, guerras civis, conflitos internos, nós temos menos regras protetivas para proteger quem não participa das hostilidades e limitar meios e métodos de combate. Em termos de quantidade, nós podemos fazer uma comparação. O coração normativo, por exemplo, do direito internacional humanitário, as convenções de Genebra e os protocolos, tem cerca de 560 artigos. Destes, apenas uns 30 dizem respeito a conflitos internos, os outros para conflitos internacionais. Então, esta é uma grande inquietação, um desafio também do direito internacional humanitário. Como convencer cada vez mais os estados que não querem ingerências externas em assuntos internos, e eles registram isso muito claramente nos tratados, como convencê-los a avançar na proteção dos conflitos internos. Mas, de qualquer forma, tem sim alguma proteção, uma proteção importante, uma proteção essencial, qual seja, respeitar as pessoas fora de combate, é proibido matar quem se fere ou se rende, feridos e doentes devem ser tratados, capturados e civis devem ser respeitados, todos têm direito às garantias judiciárias fundamentais, e aqui eu me detenho um pouco, porque ter direito ao devido processo legal é algo sagrado em tempo de guerra. É tão sagrado que nós vamos ver mais à frente, que denegar esta justiça imparcial, independente com as garantias do direito internacional, pode até configurar um crime internacional. Limitar meios e métodos de guerra, e distinguir entre a população civil e combatentes. Ainda que não tão extensas, nem tão detalhadas, esta essência de proteção também está presente no direito internacional humanitário previsto para conflitos internos, que eu repito, ele é embrionário, rudimentar-se comparado qualitativa e quantitativamente com as normas do direito internacional humanitário previstas para os conflitos internacionais. E encerrando esse nosso passeio pelas convenções de Genebra e pelos protocolos internacionais, nos quais nós vimos a vertente restritiva e a vertente protetiva do direito internacional humanitário, chamado direito de AIA e direito de Genebra, inspirados pelo princípio da limitação e pelo princípio da proteção, nós precisamos reter que estas regras são fundamentais para que os Estados respeitem e para que avance a proteção das vítimas dos conflitos armados. Sabemos que é muito difícil respeitá-las, sabemos que esse é o grande desafio do direito internacional humanitário, a sua implementação, a sua aplicação. E esse, inclusive, será o tema da nossa próxima aula. O que nós precisamos guardar deste nosso folhar das convenções, dos tratados internacionais, é que sempre é preciso respeitar as pessoas fora de combate. É proibido matar e ferir quem se rende. Feridos e doentes devem ser sempre tratados. Capturados e civis devem ser sempre respeitados. Todos têm direito às garantias judiciárias fundamentais. Há limitação, sim, para meios e métodos de combate. E deve ser sempre feita a distinção entre a população civil e combatente. Estas, inclusive, são as regras essenciais que o próprio Comitê Internacional da Cruz Vermelha expõe como a essência das regras do direito internacional humanitário. Agradeço mais uma vez a sua companhia. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, olha só, mande um e-mail para a gente. Saber Direito Tudo Junto, arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br